Agora que vocês estão fazendo essas piadas, eu percebi que eu escrevi outra coisa. Eu percebi. Aqui, ó. Piada do tiozão do churrasco. Aí eu falei, você vem com o seu cupom e o tio falabra, aí que eu vou pôr a calabresa. Do dia 31 ele fala, só fala com você no que vem. Que time é teu? Eu falei, o Palmeiras. Mas todo mundo é só o goleiro. Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui. É, acho que não é. Eu tenho uma teoria que quanto mais as pessoas gostam de você, mais os boletos vem junto com as pessoas que gostam de você. É, é. E quando você é comediante, você pode transar com as pessoas que gostam de você. Quando você é psicólogo, não. Cara, excelente! Mas eu não tenho essa coisa, né? Mas eu não exerço a área. O que é a transa? A área! É, e no primeiro episódio tem que lembrar que agora eu tô morando no interior e eu conheço tudo de pássaro agora. Eu vou fazer um também de animais da selva. Você já tinha me falado mesmo, né, Rafa? É. Mas aí uma coisa é fácil, eu vou precisar usar os animais. Vamos nessa, Palmeiras. Vai dar tudo certo. Cada um com a novidade. Você quer fazer um bagulho em cima, ladrão? Qual que é o seu problema? Cada um com a novidade. Não sai fora, né? Um dia eu tava sentado no camarim assim, aí tu ficou me olhando e falou assim, eu tive uma ideia pra isso. E aí, tá usando essa porra até hoje? É verdade, era cãibra, né? Fode, eu tava assim parado, descansando ali, que pose maneira. Não foi ou não foi, cara? Foi, foi, foi. Tem quase cinco anos nisso, nunca me pagou nada. É, eu, hein? Quase cinco anos, nunca me pagou essa porra. É, pelo menos isso, né? Tem, tem jeito que quer. Falar palavrão na TV, tem problema ou nem, Rafa? Então, por exemplo, Rodrigo, por gentileza, cite três palavrões. Se entrar o pinho é porque não podemos mais ter palavrões na TV. Rodrigo. É o que eu penso. Falar palavrão? É, três pelo menos. Ok. Não sei, eu gosto de falar frases que podem ser muito pesadas, talvez. Tudo bem? Ah, eu gostaria. Ok. Eu gostaria. Ah, eu gosto de um xingamento que eu acho longo, que eu acho interessante. Vou fazer pra você, então. Faz pra mim, olhando pra você. Rafael, um xingamento que eu acho interessante, ele é longo. Rafael, eu queria arrancar a sua pele, colocar pra secar, fazer uma camisinha, pra com essa camisinha eu colocar no meu pau e comer o cu da sua avó. Ah, ah, acho que não age. Eu acho que nem... Eu tô com mal de estar, cara. Falar palavrão na TV tem problema ou nem... Problema, não. Talvez, mas tem limite. É, porque isso aí, desse nível, ele usou porque ele é muito inteligente, né? Então ele traz uma construção em cima de um palavrão que não só é agressivo, como deixa o outro com mal-estar. Mas eu penso no palavrão que às vezes ele deixa baixo astral. E o programa, por exemplo, a culpa do Cabral, que é um programa super por alto, pra cima. Imagina um cambota apresentando. Vem aí, a culpa é do caralho. Ia ficar chato. É. Porque o homem é mal-estar, vem com a cabeça gigante da puta. Mas eu acho que é um problema de como a pessoa, ela tá o significado na palavra dela. Teve uma mulher que reclamou comigo, eu recebi reclamação, porque na temporada passada eu falei sobre chupar buceta. E aí ela veio reclamar comigo que ela viu o programa de 10 horas da manhã e que eu não podia estar falando isso. Mas o problema passa de noite. E qual é o problema? Se chupa buceta em horário comercial. Então, qual é o problema de falar disso na televisão? O problema é a imagem que a pessoa faz na cabeça. Ele tem o próprio poço. Ele tem o poço. Poço artesanal. Sabe como é que ele fez esse poço, né? Ele tava andando na bolha pra pessoa. Ele bateu de cara aqui, bum, anda aceite. Pré-sal. 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 Ele machucou já. Pré-sal. 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 E toma ali petróleo. Caralho. Toma ali. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos. Vamos, direto. Assista sempre os nossos extras nas nossas redes sociais. Arroba CometCentro BR. Seja no Instagram, seja no Twitter. E fique ligado no nosso canal do YouTube. CometCentro tem sempre material exclusivo pra vocês. Pré-sal. 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 Pré-sal.